Sérgio, aqui a gente tá filmando aqui no laboratório de simulação, olha o Ricardo na Universidade do Colorado pra você ver um pouquinho do que o Ricardo tá fazendo aqui. Esse aqui é um manequim que a dona Thais morre de medo. Isabela, olha aqui pro Dr. Sérgio te ver, ó. O Dani, futuro dentista. A cabeça aqui, ó. Thais, olha pra cá. E ali é o boneco. Quanto tempo você ficou mexendo só com esse boneco, que é a dança de trabalhar com... Ah, esse semestre inteiro, praticamente, a gente ainda tinha... E aqui tem aula prática, né? As peças de mão são elétricas, né? Não tem mais Hs. A gente trabalha aqui. Olha aqui, tem alguns aqui, ó. Todo mundo querendo ajudar, não deixa doer, não, hein? Não, não, não é nada, Thais. A Thais, é a maior de medo, pai? Você tem medo, Thais? Você é boneco! A oclusão também, ela faz aqui, faz... O quê? Aqui, ó. Ele fecha a boca também. Só que eu tô sem um modelo aqui, eu levei lá pra baixo, né? Aham. Então ele tá banguela, não tem dente. Como é que chama esse lugar aqui, cara? Sim, eu deixo. A clínica de simulação. Simulação de clínica, né? Simulação de clínica. A gente tá filmando pra minha mãe levar pro doutor Sérgio, pra ele ver. Tá bom, até mais. Coitado daquele cabeça pra baixo. Coitado daquele cara, né? Aqui, o Dom Anturoso.